Música Bem vindos a mais um Chapé do Presto E no episódio de hoje vamos falar mais de quadrinho nacional Sim, normalmente faço um por mês só Mas como acabou de ter a Comic Con Vale a pena pegar entre aquelas várias revistas que eu comprei Selecionar algumas Uma delas foi até pedida que eu perguntei nos comentários Então vamos pegar essas revistas e falar um pouco antes do Natal pelo menos Selecionar mais 5 revistas Como sempre para não ficar o vídeo maior do que normalmente já é Então vamos começar com Pã Ou a Visita do Fauno Ou a Visita da Fauna Essa aqui é uma revista do Deleon Stu É um desenhista lá de Fortaleza que eu conheço por causa do Tapioca Mecânica Ele escrevia... Ele mandava suas... ou chares ou quadrinhos para ser publicado no Tapioca Eu conversei bastante com o Deleon durante o ano inteiro E o Deleon não foi na Comic Con Mas quem foi foi o Nicolas D. E aí ele que me entregou essa revista como presente É uma revistinha pequenininha em branco e preto Mas ela é... Ela é bem interessante Assim, a começar do título É... Não sei se vai dar para ver Mas ele colocou aqui a Visita do Fauno Ou a Visita da Fauna Fica nessa... Nessa... Ambiguidade com o final X Justamente... Para você não determinar um gênero para esse ser místico que pode ser tanto feminino quanto masculino Não importa muito Até porque ele é meio que um... Ele é considerado um demônio Depois da... Da influência católica, cristã Mas... Aqui no caso... Ele é praticamente... Um espírito... Um... Um ser místico que vai assombrar o personagem principal Que chama Nicolas Mas não de forma... Não filme de terror Não é uma assombração de filme de terror É simplesmente aquele... Grilo falante que fica... Na sua orelha... É... Questionando as suas ações Fazendo você... Questionar as suas próprias... Decisões de vida E a história do... De Pan... Vai justamente... É... Falar sobre isso... Discutir sobre isso... Aqui a gente tem... O personagem principal, né... O protagonista que é o Nicolas... Ele... Toma uma decisão de fazer faculdade... E aí ele vai fazer... Faculdade de letras porque... Ele sempre foi bom em português... A nota de corte do curso não é tão alta... então ele vai fazer simplesmente por causa disso, não porque ele gosta necessariamente, porque ele quer fazer uma faculdade e durante toda a história, é uma história rápida, mas a gente vê esse personagem levando a vida por inércia a inércia dos acontecimentos, como se ele não tivesse controle da vida dele o controle da vida dele é completamente passivo e determinado pelas situações que ele aparece pela frente e o Pan vem justamente para questionar isso é um questionamento bem pessoal, bem interessante, porque ele é meio universal, ele serve para muitos de nós a gente toma determinadas escolhas, a gente faz determinadas escolhas por quê? ela é uma escolha para aquilo que a gente acha que é melhor para a gente ou para não frustrar a expectativa de outras pessoas a gente faz essas escolhas para quem? para nós ou para os outros? a gente está vivendo mesmo a nossa vida ou simplesmente sobrevivendo e esperando chegar ao próximo dia e assim, de certa forma, viver frustrado frustrado sem grandes expectativas pelo próprio futuro bem, a história é essa, é divertido ver como uma historinha tão pequena de 24 páginas tem a revista, mas ela diz tanto sobre nós mesmos muito fácil se reconhecer nesses questionamentos que o Nicolas acaba se deparando legal, se vocês puderem, vão atrás do Delion ele tem, inclusive tem um blog, tem várias artes dele no Tapioca Mecânica, mas ele tem um blog que é fácil de entrar em contato bem, do Pan, vamos voltar para a POV enfim, num dos vídeos anteriores eu já falei razoavelmente de POV do Point of View, da Carol Pimentel e da Germana Viana porque eu tinha lido, foi uma das sugestões que eu falei para vocês procurarem na Comic Con e eu tinha lido parte dos quadrinhos que foram publicados na internet agora fui no evento, comprei o volume, o volume físico e tem várias outras histórias aqui dentro várias outras tiras, foram publicadas acho que 15 tiras e tem pelo menos mais 20 e poucas como eu já tinha dito no outro vídeo, a história, são várias tiras contando a história dessas amigas desse grupo de amigos que mora em São Paulo e são tirinhas que podem ser lidas de forma independente ou se vocês quiserem dá para ler elas existe uma certa ligação cronológica entre uma e outra entre uma e outra história que dá uma uma narrativa bem maior uma das coisas mais interessantes além dos próprios temas tratados que faz a gente reconhecer a si mesmo reconhecer seus amigos nesses personagens é a presença dos dos grafiteiros a Carol e a Germana entraram em contato com alguns grafiteiros de São Paulo amigos, colegas delas para inserir a arte deles dentro desse volume e ela essa arte ela é inserida de forma bem orgânica a obra ela está seja nos nos panos de fundo em alguns locais retratando São Paulo ou sendo ou como principal instrumento narrativo da própria história que eu acho que mais um dos mais interessantes é essa essa sequência que mostra os amigos felizes na cidade depois infelizes pela porque certas pessoas certos prefeitos gostam de tornar a cidade estéreo e completamente cinza e por fim uma mensagem que a cidade é viva e ela vai sempre encontrar encontrar sua cor através da arte é uma sequência bem legal bem interessante além disso você tem o mesmo estilo uma continuidade daquele estilo narrativo que eu tinha falado um pouco de crítica social um pouco de crítica de apontar os problemas da nossa sociedade extremamente machista e conservadora mas de uma forma bem não panfletária mas leve participante do dia a dia e isso é trabalhado com muito bom humor e com saídas assim bem espirituosas é legal ler a revista é divertido conhecer esses personagens e fazer parte da vida desses personagens point of view é uma história bem legal vale a pena ir atrás e se vocês tiverem interesse pelo menos vão atrás do site onde foi publicado os primeiros quadrinhos eu vou deixar a descrição abaixo é no Lady Comics e bem pelo menos pra conhecer um pouco e entre o contato com a Carol e com a Germana elas são bem legais e bem acessíveis de point of view vamos pra Heldeng essas próximas três revistas são revistas que eu cheguei a falar sobre elas nos vídeos que eu de sugestão pra Comic Con e agora eu li e essas três eu não tinha lido agora eu li e são bem legais eu gostei bastante essa primeira é do Ayrton e do Saggio né do Ayrton Marinho nos roteiros e o Samuel Saggio nos desenhos e a sinopse é sobre um grupo de um grupo de rock meio fracassado que resolve fazer um pacto com o diabo com um demônio o demônio goético Andústias pra pra ter sucesso fama e bastante dinheiro essa é a sinopse a gente espera ao ler a sinopse espera que eles vão fazer o pacto e depois vão vão sofrer as consequências ao longo de uma longa vida que começa começa com sucesso e depois é caem no desespero total é não a história ela vai se passar justamente durante o pacto lembrando muito uma noite alucinante quando o Ash do Evil Dead ele faz não sei quem assistiu esse filme é um filme bem trash mas que eu acho um dos mais engraçados que eu já vi o Ash ele tem um livro um livro que vai despertar os demônios despertar um ser ancestral e aí principalmente no terceiro filme onde ele está preso na idade média ele lê umas palavras em latim que fecharia o o portal mataria todos os demônios que foram libertos só que ele lê as palavras erradas e acontecem várias coisas nessa história é um pouco disso pro ritual ser feito precisa de alguns elementos específicos mas se você não tem um determinado elemento você pega o elemento mais próximo e e assim você consegue fazer o ritual mais ou menos com os ingredientes errados eles invocaram o demônio errado e aí tudo deu errado o personagem principal ou pelo menos o que mais aparece desde o início aqui é esse esse caminhoneiro ele é justamente o mago que vai fazer que vai fazer o ritual e ele lembra de certa forma o Constantini porque as coisas saem errado e aí ele tem que tentar resolver e não diria resolver mas pelo menos sobreviver toda a merda que está acontecendo é uma história rápida divertida engraçada com elementos meio nojentos ele tem bastante a arte do Ságio tem bastante do do gore e do de filme stretch mesmo então você vê uma certa violência gráfica mas por causa do traço do Ságio ou simplesmente do branco e preto os desenhos são impactantes mas eles não são tão eu acho que não chega a ser para maiores de 18 anos não são tão viscerais assim eu acho que ele pende mais para o cômico pelas situações apresentadas ou simplesmente que eu sou um pouco doente por acreditar nisso mas é uma história divertida uma história pequena rápida e interessante acho que é uma aquisição que vale a pena ir atrás pelo menos no mínimo divertida bem seguida vamos para mais um agora são três de terror na verdade essa aqui chama Três Crânios ela é do Alexandre Cavallo Dias e do Daniel Lopes Daniel não o Daniel Lopes do Pipoca Nanquim a história é colorizada e tal e acho que o que mais chama atenção é que ela tem um ritmo de um ritmo de seriado um ritmo de um de um programa do tipo Supernatural onde inicialmente a gente tem uma introdução do que que vai acontecer ou do que que aconteceu em determinado local antes de entrar para a história aqui a arte ela é um pouco mais realista do que a do Heldeng e essa colorização que parece ter sido feita com lápis de cor com algumas manchas e tal ela dá uma ambientação mais mais dark mais noturna para a história bem como eu disse ela lembra um pouco a estrutura de um Supernatural só que um pouquinho mais visceral principalmente com os os demônio aqui que aparece e as coisas que acontecem na história e basicamente é um grupo são três investigadores que tem seus trabalhos de dia e a noite investigam casos sobrenaturais e nesse primeiro caso o grupo três crânios vai investigar uma máquina fotográfica assombrada assombrada ou amaldiçoada a quem as pessoas que são fotografadas elas acabam se matando de uma forma ou de outra é uma história legal ela apresenta um arco fechado então se você lê só só esse volume já é suficiente os autores chegam a comentar que eles querem fazer querem tornar isso aqui anual pelo menos então ano a ano a gente vai conhecer outros casos do grupo três crânios investigando lendas e casos sobrenaturais todos se passando ou pelo menos a princípio se passando em São Paulo é uma história legal e acho que como curiosidade o Alexandre Cavallo Dias que é o roteirista da obra ele também é ele é guitarrista de uma banda conhecida como Velhas Virgens e ele escreve ao longo do ano essas histórias entre uma entre um show e outro muita coisa tem para se contar bem e por último vamos para a carniça do Rodrigo Ramos e do Marcel Bartolo nenhum dos dois estava na Comic Con mas encontrei o Marcel acho que foi na quinta-feira no Artes Alley como um mero civil passando lá revendo os amigos e a revista a revista do Marcel eu cheguei a acompanhar pelo Facebook ele postando algumas artes e tal alguns estudos alguns estudos e aí como encontrei ele tinha ficado pronto a revista ele trouxe algumas para dar para alguns alguns colegas dele eu resolvi pedir para ele e comprei a edição é uma revista bem legal ele já apresenta outras histórias que eu já cheguei a falar aqui de terror é uma arte mais suja do que as edições que eu falei anteriormente as revistas que eu falei mais para trás mas ela se torna muito mais visceral mesmo é um terror mais cru onde tipo o Bartolome não deixa de mostrar alguns elementos como as próprias vísceras de pessoas vermes penetrando na pele de um certo de um certo trabalhador aqui que aparece acho que não sei se vale a pena mostrar são poucas olha só são cenas bem nojentas e toda essa colorização aquarelada que ele faz de com tons que mantém o monocromático às vezes tendendo para uma coisa mais azulada mas em geral sempre com tons mais terrosos ele cria esse cenário pesado do do roteiro do do Rodrigo Ramos uma história de cotidiano mas é um cotidiano degradante um cotidiano é o cotidiano destruindo a própria pessoa aqui é uma historinha pequenininha são 30 páginas mas é um roteiro bastante condensado que vai reunir diversos elementos diversas referências como a narrativa né o enredo se misturando com a arte de uma forma como eu disse, visceral com elementos, o roteiro na verdade, ele vai começar com um feminicídio que vai desenvolver vai se desenvolver ao acompanhar o protagonista num sentimento de culpa cada vez maior que vai levar ele numa paranoia bizarra e essa paranoia vai fazer com que a morte não necessariamente seja ela mesmo ou seja um fruto do próprio da própria paranoia do protagonista mas a morte começa a acompanhar e perseguir o personagem a todo momento até que a situação se torna completamente insustentável e bem o elemento sobrenatural vai alcançar esse protagonista lembra um pouco também aqueles filmes de terror psicológico principalmente o terror japonês que pauta bastante nesses elementos de medo psicológico bem, enfim Carniça do Rodrigo Ramos do Marçal Bartolo ela foi lançada esse vídeo está indo ao ar agora domingo ela teve um lançamento em São Paulo em São Paulo lançamento oficial em São Paulo não lembro se foi no sábado ou no ou na sexta-feira foi na semana nessa semana anterior ao dia que o vídeo está indo ao ar esse domingo que o vídeo está esse vídeo está indo ao ar então vale a pena ir atrás do Carniça bem e essas foram as poucas edições que eu falei tem muito mais no restante do do ano eu vou eu vou pegando de 5 em 5 de 6 em 6 dependendo do do tamanho das obras eu vou reunindo essas essas edições para falar nesses programas especiais sobre os quadrinhos nacionais então espero que tenham curtido o vídeo então que tenham gostado do vídeo se gostaram curtam o vídeo assinem o canal comentem o que vocês acham desses autores dessas revistas se vocês já leram se vocês conhecem ou não e a gente vai conversando nos comentários então é isso valeu por ter assistido e bons quadrinhos